Na Efect, eu tenho liberdade para trabalhar com o que eu adoro. Eu tenho liberdade para concretizar ideias. Eu tenho liberdade para fazer o que eu gosto e ser feliz. Eu tenho liberdade para evoluir 1% a cada dia. Eu tenho liberdade para entregar minhas melhores análises todos os dias. Eu tenho liberdade para ter meu próprio estilo. Eu tenho liberdade para ver de chinelo. Eu tenho liberdade para sonhar. Eu tenho liberdade para falar com pessoas de todo o Brasil. Eu tenho liberdade para ser criativo. Eu tenho liberdade para ser quem realmente eu sou. E assim, eu consigo alcançar um objetivo muito maior do que eu. Na Efect, eu tenho liberdade para sonhar grande. Tenho liberdade para trabalhar com pessoas muito talentosas. Tenho liberdade para superar os meus limites diariamente. Tenho liberdade para ser eu mesma. Tenho liberdade para prestar as minhas opiniões. Tenho liberdade para ter o sucesso que eu sempre sonhei. Tenho liberdade para crescer. Tenho liberdade para mostrar o meu melhor. Tenho liberdade para tomar o meu café. Tenho liberdade para ser 1% melhor a cada dia. Na Efect, eu tenho liberdade para construir a empresa que eu sempre sonhei. Tenho liberdade para falar o que penso. Tenho liberdade para desenvolver as minhas habilidades. Tenho liberdade para sonhar e alcançar meus sonhos. Eu tenho liberdade para ser profissional que eu sempre quis. Tenho liberdade para expressar as minhas opiniões. Eu tenho liberdade para transformar a minha vida e a vida do visitante. Tenho liberdade para ser quem eu sou. Tenho liberdade de trabalhar de onde eu quiser. Tenho liberdade para aprender todos os dias. Tenho liberdade para ser diferente. Na Efect, eu tenho liberdade para criar o futuro através da tecnologia. Tenho liberdade para crescer, evoluir, construir todos os meus sonhos. Tenho liberdade para ser como eu sou. Tenho liberdade para inovar. Tenho liberdade para criar. Eu tenho liberdade para fazer melhor. Eu tenho liberdade para agir, falhar, aprender e ensinar. Tenho liberdade para ser quem eu sou. Temos liberdade para voar. Tenho liberdade para colocar uma figurinha do Neymar no FLEC. Tenho liberdade para ser espontânea. Tenho liberdade para ser quem eu sou. Efect. Liberdade para crescer.